Mato Grosso ainda possui cerca de 191 mil analfabetos. Para tentar reduzir esse índice, a Secretaria Estadual de Educação deu início nesta segunda-feira ao programa Brasil Alfabetizado. Em 10 anos, o número de analfabetos teve pouca redução se comparado ao aumento populacional de Mato Grosso. Atualmente, cerca de 191 mil pessoas não sabem ler e escrever no Estado, o que corresponde, segundo o IBGE, a 6% da população. A Secretaria de Educação do Estado considera alto o índice e, para tentar reduzi-lo, iniciou nesta segunda a formação especial para os professores que vão trabalhar com esse público-alvo. É o programa Brasil Alfabetizado. A professora Lia Mara, que atua no município de Nossa Senhora do Livramento, lamenta a falta de estrutura e apoio para alfabetizar os moradores da zona rural e reconhece as dificuldades para convencer os adultos a frequentar uma sala de aula. Muito difícil porque ali são pessoas que já perderam os sonhos, né? Que vivem uma realidade difícil, são trabalhadores de ruragem, né? Que vivem uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado ali na zona urbana. Nesta primeira semana, serão preparados os profissionais de Cuiabá e Varzha Grande e, nos próximos meses, os professores das demais regiões. Nós temos mais de 191 mil pessoas analfabetas no nosso estado, que é um número considerado muito alto. Essas pessoas, muitas delas, elas ajudaram a construir a riqueza que a gente tem no estado, no país, e que não tem acesso pleno à cidadania. E aí E aí